Leãozinho do Borro, a garra do sucesso Alô galera! Vamos tomar saideira aqui junto com meu amigo DJ Ande do estúdio, imagem interativa Quero mandar um abraço ao meu amigo, é o tio Alô, coisa maravilhosa! Vamos assim, ó Sem final de semana eu vou para o forro Eu convido as gatinha pra eu não ficar só Entre o tanque do carro vou para o batidão Vou gastar meu dinheiro, beber, beber é a diversão Se quiser beber é só vim aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Se quiser beber é só vim aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Eu vou tomar a saideira, vou tomar a saideira Saideira demorada, vou beber a noite inteira Vou tomar a saideira, vou tomar a saideira E de garrafa em garrafa vou beber a noite inteira Vou tomar a saideira, vou tomar a saideira Saideira demorada, vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saideira, vou tomar a saideira E de garrafa em garrafa vou beber a noite inteira Eita! A galera só na saideira, hein? Bora, 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 swinga, swinga Olha o leãozinho do forró, na garra do sucesso, na garra do sucesso Oi Se é final de semana eu vou para o forró Eu convido as gatinhas pra eu não ficar só Entre o tanque do carro vou para o batidão Vou gastar meu dinheiro, beber, beber é a diversão Se quiser beber é só vir aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Se quiser beber é só vir aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Eu vou tomar a saideira, vou tomar a saideira Saideira é demorada, vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saideira, vou tomar a saideira De garrafa em garrafa vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saideira, vou tomar a saideira Saideira é demorada, vou beber a noite inteira Eu vou tomar a saideira, vou tomar a saideira De garrafa em garrafa vou beber a noite inteira Música